O que é o calorão? Primeiro, rainha, o calorão é o sintoma que mais acomete a mulher na menopausa. Como assim? 8 de cada 10 mulheres tem calorão em frequência, intensidade e duração. O que é isso? Pode durar segundos ou minutos, pode vir uma vez ao dia, 10 vezes ao dia, 20 vezes ao dia, pode vir de dia, pode vir de noite. Ou seja, não dá para saber o que acontece, o calorão está fora do seu controle, está fora de controle de quem o tem. Agora, por que o calorão acontece? Por que? O seu ovário nasce com uma conta corrente de hormônio finita. O que é isso? Mais ou menos na menopausa, vamos criar uma idade média, 50 anos, para algumas mulheres antes, para outras mulheres depois, o ovário esgota a conta corrente dele. E aí, o que acontece? Falta hormônio, falta o comando para uma informação aqui no cérebro, o hormônio é importante para equilibrar a sua temperatura corporal, falta essa substância, deixa de equilibrar a temperatura corporal e, consequentemente, o chamado termostato, que é o que controla, fica totalmente desregulado. O termostato ficando desregulado, o seu corpo não consegue regular a sua temperatura corporal. E aí, você que em média tem uma temperatura mais baixa, em média a nossa temperatura varia 35,5, 36,5, você tem uma subida da temperatura, rainha, você a hiperaquece, esse hiperaquecimento, você tem uma identificação dos seus receptores, que você está superaquecida e, consequentemente, o teu corpo tem que dar jeito para resfriar. Senão, você morreria meio que cozida pelo calorão. O que o teu corpo faz? Ele te defende, vem a temperatura, você hiperaquece. Hiperaquece. Por que você sua a seguir? Por que você sua? Porque o teu corpo busca mecanismos para resfriar você. Então, a sudorese, por quê? Quando se fala em calorão, você aumentou a temperatura. Então, você sentiu aquele calor desconfortável, infernal e depois você transpira. Isso é a sudorese. Por que a sudorese acontece? Porque o seu corpo precisa compensar essa temperatura alta, senão a mulher cozinharia. E para nós não cozinharmos, não cozinharmos as nossas células, o que acontece? Um mecanismo de defesa, de resfriamento. Você tem um estreitamento dos vasos mais centrais e um relaxamento dos vasos na periferia, fazendo com que você transpire. E é uma situação tão desconfortável para certas mulheres que o coração parece que quer muitas vezes sair pela boca. Esse é o calorão. É dessa forma, rainha, que ele acontece.